Muito bem, de volta com o TVC agora e neste bloco, né, o Pulseira de Prata que traz as ocorrências policiais. E agora acabou de acontecer, inclusive, um acidente onde o repórter Alfredo Neto já está cobrindo pra gente, né, e traz informações deste acidente. Onde foi mesmo, Alfredo? Bom dia. Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos. Foi no cruzamento da rua Bernardino Rodrigues Montalvão com a José Amin, no bairro Jardim Glória, quase divisa aqui com o JK. Israel, o motociclista estava em uma Titã no sentido norte-sul pela rua José Amin quando teria atravessado a rua Bernardino Rodrigues Montalvão e parado na frente desse veículo que acabou aí batendo contra essa moto. O veículo estava na Bernardino Rodrigues Montalvão no sentido oeste-leste. O motorista do carro contou que estava ali por volta de 40, 45 por hora, não conseguiu frear a tempo por conta da moto ter surpreendido ele entrando na frente e houve a colisão. A frente do carro ficou totalmente destruída, um Honda Civic. O motociclista teve fratura na perna direita, onde acabou tendo ali o carro prensando contra a moto. Esta perna do motociclista de aproximadamente 55 anos, não conseguimos ainda pegar a identificação dele, Israel, por conta do corpo de bombeiros e o SAMU está fazendo o resgate dele. A polícia militar no local fazendo o levantamento das informações para realizar o boletim de ocorrência. O motociclista acabou tendo aí o veículo totalmente destruído, a moto ficou parcialmente destruída. Ele teve essa fratura na perna, várias escoriações e foi levado para o hospital auxiliadora. A polícia militar está registrando o boletim de ocorrência e, é claro, Israel, voltou aquela problemática, a reclamação pela falta de sinalização no local. Há tempos atrás fizemos matérias de outros acidentes registrados neste mesmo ponto, Israel, onde muitos motoristas reclamam da falta de sinalização. Na época, a prefeitura informou que, depois do asfaltamento, a empresa ainda teria que fazer alguns ajustes na via, como implantação das galerias de água pluviais, como também a sinalização da rua, para fazer a entrega para o município. E, assim, o município fazer a sinalização vertical, que é colocar as placas e pintar as ruas com a sinalização. E, até o momento, não foi feito. Não sabemos ainda se a empresa já repassou para o município a obra para a qual a prefeitura ficaria responsável por encerrar fazendo a sinalização. O que todos sabem é que ainda não tem placas, dando aí a preferencial, a continuidade para quem vai prosseguir ou quem tem que parar, infelizmente, deixando aí o trânsito um pouco meio confuso para aqueles que vão utilizar aquele trecho, ocasionando acidentes como esse, Israel. Que coisa, hein, Alfredo? A gente sempre alerta, né? Inclusive, no início do telejornal, falávamos dessa questão dos radares. É justamente por isso, para se evitar que as pessoas abusem da velocidade. Motociclista, a gente sabe que anda a milhão e esses cruzamentos de bairros, gente, pelo amor de Deus, pare, independente se é sua preferencial, reduz a velocidade. Olha só a situação, mais um acidente.